Eu não nasci pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Nas circunstâncias Eu tô focado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu sinto uma moleculina Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na Conhece o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o ver Você não leva pra casa E eu só faço o que quero Eu sou teu homem Você é minha mulher Que a gente vive junto Que a gente se dá bem Não desejamos mal Pra quase ninguém E a gente vai a lutar E conhecer a dor Porque verão justa Toda fama Oh 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 Eu não nasci pra nascer Eu não nasci pra beber Nem meu sobrante vítima Nas circunstâncias Eu tô julgado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Com a mão encolhida E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justas Toda forma de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau.